A CIDADE NO BRASIL 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 , AEDE Cada um no seu A PAD TOMAR NO CUT INGRAMA A COT raised A CIDADE NO BRASIL Pra valer Ou Boa! Boa! Boa, Daniel! Boa! Vamos embora! Vamos embora! Vamos, porra! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Bão no pé, caralho! Bão no pé, caralho! Ei, ei! É baixo! Ó o Vitinho! Vitinho! Vamos, Gu! Vamos, Gu! Vamos, Gu! É individual, é individual! É individual, caralho! Ei, ei! Ai, meu Deus do céu! Já foi, já foi? Já foi, Donil? Não, ainda não. Não, dele não! Foi falta, Juiz! Balão! Ah! Calma! Ei! E agora! Segura! Ah, vai tomar no cu, mano! Puta que pariu, viu, mano? Boa! Boa, caralho! Boa! Chega! Chega! Opa! Opa! É, Juizão! Foi falta, caralho! É, Juizão! Acabou, Juizão, caralho! Tira! Tira! Eh, ei! É, caralho! Porra! Tira! 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 Ai, caralho! Porra! Tira! Tira!